A CIDADE NO BRASIL É O SUCESSO DA CIDADE Aqui tem roupas, the surfskate, tênis, óculos e shape, camiseta, bermuda e boné Para homem e mulher, moda para as quatro Já é hora aí, né mano, viajar, visitar as lojas aí, ver como que tá o mercado Tá aqui, 1, 2, 3, 4, Family Style A CAMPEÃA EM QUALIDADE 1, 2, 3, 4, Family Style É O SUCESSO DA CIDADE 1, 2, 3, 4, Family Style A CAMPEÃA EM QUALIDADE 1, 2, 3, 4, Family Style É O SUCESSO DA CIDADE 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1